Música Viajar e conhecer coisas novas é o que motiva esta funcionária pública que vira e mexe e arruma as malas e viaja mundo afora. Na bagagem ela carrega experiências da Argentina, Uruguai, Chile, Portugal e Colômbia. Ao todo já foram 13 países percorridos fora as cidades brasileiras. E ela já está de malas prontas para outras aventuras. Para esse ano eu tenho, eu quero fazer ou África ou Ásia. Eu estou levando em conta a Ásia período de chuva e na África também. E a questão do preço também influencia muito. Apesar da alta do dólar, se a gente se planejar, você consegue viajar para um lugar bem legal sem gastar muito dinheiro. Assim como Ana Paula, outros milhares de turistas passam pelo aeroporto de Manaus em busca de aventura. Prova de que a capital do Amazonas se tornou um dos principais destinos turísticos do Brasil, mesmo diante da crise econômica. Novos voos comerciais foram colocados à disposição dos turistas amazonenses. A criação de uma rota direta para a Argentina, por exemplo, pode mexer com o mercado turístico aqui no Amazonas. Porque assim como a companhia aérea leva o turista para lá, organiza a vinda dos estrangeiros para cá. E esses incentivos ao turismo mexem diretamente com a economia local. Para sustentar um destino, a gente é mão dupla. Então, eles têm que vir, nós temos que ir, negócios deles vêm, nossos negócios vão. E é assim que funciona um bom negócio. Para fomentar ainda mais o setor turístico, o governo concede desoneração no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que inclui o combustível de avião, que permite a manutenção de voos comerciais a Manaus e a criação de novas rotas. A infraestrutura aéreo-portuária também podem ser atrativos para aumentar a malha aéreo-viária para Manaus. Nós já estamos contratando, já finalizando o processo solicitatório, para a contratação de empresas para fazer a troca de todas as pontes de embarque do aeroporto. Vão ser pontes novas para o conforto e segurança do passageiro. E é assim, mesmo com a crise econômica, que o turismo continua se adaptando e atraindo novos investimentos, incentivando a ida e a vinda de turistas e criando novas experiências, tanto para quem vai, quanto para quem chega.